Teu Amor Cobre o sol que brilha bem dentro de mim Tempestade arrasando meu jardim Teu amor é como pluma flutuar Bate o vento e ela voa sem parar Tem o rumo de um barquinho de papel É o inferno que promete ser um céu Mesmo assim eu gosto muito de você Faço tudo pra você não esquecer Teu amor é como um sonho que eu sonhei É o brinquedo que eu queria e não ganhei Vem, que a vida é só isso Vem, sem medo de chorar Vem, dispense os compromissos Vem, que eu quero te amar Teu amor é como chuva de verão Vem depressa maltratando o coração Cobre o sol que brilha bem dentro de mim Tempestade arrasando meu jardim Teu amor é como pluma flutuar Bate o vento e ela voa sem parar Tem o rumo de um barquinho de papel É o inferno que promete ser um céu Mesmo assim eu gosto muito de você Faço tudo pra você não esquecer Teu amor é como um sonho que eu sonhei É o brinquedo que eu queria e não ganhei Vem, que a vida é só isso Vem, que a vida é só isso Vem, sem medo de chorar Vem, dispense os compromissos Vem, que eu quero te amar Vem, que a vida é só isso Vem, sem medo de chorar Vem, dispense os compromissos Vem, que eu quero te amar 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 Obrigado.